Olha, se tem uma coisa que nós brasileiros gostamos, é quando tem referência ao nosso país nos games, seja uma fase ou até mesmo um personagem, não é verdade? E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu separei pra vocês uma lista com 7 personagens brasileiros nos games, então se você gosta de ver as referências do nosso país nos videogames, já deixa aquele joinha pra fortalecer, se inscreva no canal porque a gente tá quase alcançando 4 milhões de inscritos, então ajuda a gente aí, porque todo dia eu tô aqui postando várias curiosidades no mundo dos games pra vocês. Se inscreve aí pra dar aquela força. E se você quiser comprar alguma coisa na internet e economizar, baixe a extensão do canal que é o mais barato, ele compara o preço do celular, jogo, o que você quiser comprar, e vai te mostrar em qual site vai estar mais barato. Ele é gratuito, você pode baixar no seu navegador e também pra celular, link sempre na descrição. Vamos começar esse vídeo aqui falando de um personagem casca grossa do game Rainbow Six Siege, que é o Capitão Vicente Souza, que trabalha no BOP e aparece no game na expansão Operation Screw Rain. A gente começou bem isso aqui, porque além do nome brasileiro, esse cara tem realmente todo um background bem coerente. A história dele conta que ele nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e que ele decidiu virar policial depois que o seu irmão mais velho foi assassinado pelo Comando Vermelho. É uma história bem intensa e pra piorar, o coitado ainda é capturado e torturado, até perder um olho enquanto vasculhava a casa de um senador. E o seu resgate só foi acontecer dois meses depois. Foi um episódio bem trágico, mas a sua resiliência fez ele ser chamado pro BOP e chegar ao nível altíssimo de quando ele aparece lá pra gente no jogo. Vagabundo vai chorar. Vamos cair pra dentro. Esse dado vai doer. E ó, uma coisa é inegável, os personagens brasileiros só estão ficando melhores a cada ano. E um bom exemplo disso é o personagem Lúcio do Game Overwatch, um DJ que cresceu nas favelas do Rio de Janeiro e que ficou famoso depois de salvar o Rio de uma mega corporação com poderes de controle mental. Vai me dizer aí se isso não é uma senhora evolução pra personagens totalmente bizonhos que tinha antigamente. Pra deixar a coisa ainda mais legal, a Blizzard, né, que é a desenvolvedora do game, lançou várias músicas dele de verdade, num álbum chamado de Sinaestesia Auditiva. E lá nos Estados Unidos existe até um cereal que é todo tematizado dele. Vai me dizer que isso ainda é muito da hora. Pô, o personagem brasileiro e o cereal sai dos Estados Unidos. Nem pra lançar aqui no Brasil, hein? Sacanagem. Eu sou sinistro. Não para, não para, não para não. Mas aqui, saca só, você sabia que o Blanca do Street Fighter tem uma irmã? Pois é, o nome dela é Hila e ela também vive no meio da floresta amazônica. Essa garota aqui, pessoal, é uma personagem jogável num game chamado Breakers, que é um jogo de luta 2D que saiu pro Neo Geo. É um game bem desconhecido, inclusive. Mas que tem uma jogabilidade até que competente. O único problema é que os personagens desse jogo não são lá muito originais e dá pra perceber que eles claramente se inspiraram bastante em Street Fighter 2. A Hila, por exemplo, é uma espécie de mulher fera que protege a natureza e as florestas que tem na Amazônia. E os seus ataques são todos baseados em garras e mordidas, ao invés de ter poderes elétricos ali. Mas fica na cara que ela é uma espécie de Blanca feminina pela posição agachada que ela fica quando está lutando, que é idêntico ao personagem da Capcom. A semelhança é muito grande aqui. Por isso que eu falei que é a irmã, porque são jogos e franquias diferentes. É uma irmã perdida que o Blanca nem fazia ideia, tá ligado? Essa é a verdade. Uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo aqui tem aquele amigo Otaku, que apesar de ter nascido aqui no Brasil, vive dizendo por aí que é japonês de coração. Se você não tem esse amigo, provavelmente essa pessoa é você. Eu informo a todos que eu rejeito a minha descendência. Eu sou japonês! E foi pensando exatamente nessas pessoas que a SNK criou o personagem Bandeiras Hattori no King of Fighters 14, que é uma verdadeira homenagem aos otakus brasileiros. O Hattori, ele é um cara meio sem noção, que endeus o Japão de todas as formas possíveis, sendo fascinado por ninjas desde criança. Então, quando ele cresceu, ele começou a trabalhar no seu próprio estilo ninja e fundou a Brazilian Ninja Arts, que é um dojo com incríveis zero alunos matriculados. Esse cara aí é o rei do empreendimento. Já dá pra fazer vários cursos online aí, chegar lá no Instagram e falar e aprender lutas ninja? Arrasta pra cima. Tem que engajar, né não? Mas por causa disso tudo, ele se inscreve no torneio do KOF, buscando fama pra atrair mais alunos. Mas chegando lá no Japão, o que acontece é que ele faz um escarcel por não acreditar que o Japão agora é moderno e praticamente não tem mais ninja. O maluco não tinha internet nem televisão em casa pra saber mais como é que tava o negócio. Vai ser burro, mano. Mas no final, ele acaba se dando bem e se torna aluno da belíssima Maishu Irenai. Eu sei que era sua crush nos anos 90, quando você ia jogar no fliperama. Não precisa mentir pra mim não, tá? Mas voltando agora para o Rainbow Six Siege, nesse jogo ainda existe uma outra personagem brasileira muito interessante, que é a Caveira, uma interrogadora que também trabalha no BOP. Ela aparece pra gente na mesma expansão que o Capitão que a gente citou aqui no começo do vídeo. E assim como ele, ela também tem uma história bem legal. A Caveira nasceu em uma cidade do interior de São Paulo, chamada de Rinópolis, mas como não tinha boas condições, ela acabou se mudando pro Rio de Janeiro, onde foi presa por roubo. Como ela era menor de idade, já era certo que ela iria parar na famosa Febem, né? Mas ela acabou ganhando a oportunidade de entrar pro BOP em vez disso, onde seguiu a carreira e se tornou especialista em vigilância e interrogatórios. É uma personagem de primeira, galera. É bem legal essa personagem, inclusive. Caveira tá chegando. Pra ter essa Caveira é preciso ter caráter. Caveira vai te pegar. Suponhamos que isto seja uma Caveira. Todo mundo sabe que, apesar de ser caricato, a SNK adora colocar personagens brasileiros nos seus games, né? A gente já até citou alguns aqui também. Especialmente os capoeiristas. Por isso que o game Rage of the Dragons não ficou de fora e conta com a personagem Pupa, uma lutadora capoeirista bem da hora também. Esse jogo, galera, não é muito famoso, mas ele é meio que uma homenagem ao clássico Double Dragon. Mas ao contrário da nossa personagem anterior, a história da Pupa é bem superficial e a gente só sabe que ela nasceu no Brasil e foi junto com seu irmão pros Estados Unidos estudar. Só que o irmão dela meio que sumiu e ela passa o jogo todo buscando por ele. E pra encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, vamos falar agora do Street Fighter V. Mais especificamente da personagem Laura Matsuda, que apareceu pela primeira vez nesse título específico da franquia. Essa personagem surgiu de um desejo da Capcom Brasil de que o nosso país tivesse uma representante decente no Street Fighter. Já que o Blanca nem é brasileiro de verdade, né? Tem toda uma história por trás e tal, que ele caiu no Brasil, mas ele não era brasileiro. E ela também é irmã do Sem Matsuda, que é um personagem que eu já falei lá no vídeo antigo, que inclusive eu conto vários outros personagens clássicos que provavelmente vocês gostariam de ver. Esse vídeo já tem o quê? Quase sete anos que eu fiz. Eu vou deixar o izinho aqui. Eu tô até novinho, diferente. Fica até aí a curiosidade pra vocês verem como foi os primeiros vídeos do canal, tá ligado? Então vários personagens que não apareceram aqui tá naquele vídeo lá, tá? Mas assim, a novidade aqui da Laura, galera, é que ela luta jiu-jitsu ao invés de capoeira. Mas ainda assim, ela é bem brasileira. A sua família só se chama Matsuda por causa do avô dela. Mas todo o resto da família tem nomes comuns como Fábio, Manoela e até Enzo. Pois é. E é muito legal, né? Que a Capco tenha se preocupado em colocar mais personagens brasileiros nos games. E vamos torcer pra que isso aumente cada vez mais que é muito legal a gente ver aí sendo bem representado nos jogos, não é verdade? Mas agora eu quero saber de vocês, qual outro personagem brasileiro que ficou de fora dessa lista aqui? Comenta aqui embaixo se vocês quiserem ver mais representações do Brasil, fases brasileiras, coisas desse tipo aqui. Vai aí dar a sugestão de vocês. Se esse vídeo tiver muita curtida, ele é o termômetro pra gente saber se vocês querem mais vídeos assim, beleza? Então não esquece de se inscrever, assiste os outros vídeos aqui, ó, que tem jogos de celulares que são brasileiros e você não sabia. E aqui embaixo tem jogos que surgiram de ideias malucas. Eu vou indo nessa. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.